Vocês sentem a dor uma da outra? Óbvio, que senti. Você quer ver? Ai! Nossa, senti. Não, a boneca chegou e rolou bem assim. Não vai nada, eu vou arrumar aqui a câmera. Olha aqui! Olha o som! Gente, eu mesma pego o som da sala. Bota aqui no meu quarto, põe no máximo. Gente, hoje balança bom, 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 bom. Para, a gente toca a minha história. Hoje, antes de dormir, eu peguei e conectei na caixinha, né? E falei, dá a música pra mim dormir. Acordei às 5 horas da manhã com o funkão. 5 horas da manhã, eu acordei, olhei bem, tava tocando antes de dormir. Não, eu não sei a que hora que eu acordei, é porque acordei e tava tocando. Então, era uma música bem calma, assim. Aí eu... Fiquei mó tempão, acordada, tipo, brisando. O que que tá acontecendo pra ela? 5 horas da manhã, a gente acorda assim, ó. 8 horas da manhã, eu tinha que acordar pra aula online. Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Vai. Beleza tio. Beleza tia. Meu nome é Maria Nicole. E o meu é Maria Emanuele. E to começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta. Tchurum, tchurum. Bom galera, o vídeo de hoje. Como vocês viram aí no título, hoje eu e minha irmã vimos aqui falar coisas que eu e a minha irmã gêmea. Na verdade, nós vimos aqui pra alguns motivos por que a gente não gosta de ser gêmea. Na verdade, a gente não gosta mesmo, sem motivo nenhum. E tem mais esses que pra terminar. Eu gosto de ter irmã, imagina de ser gêmea, né? Porque a gente compra junto, todo igual e não gosta de fazer namorada. Vocês tem... Como é isso? As construções ainda não acabaram. Ele tá ali, bateu no martelinho, briga da serra... Ô, Pé! Será que não tem como pedir pra ele fazer outra coisa que ele não tem rabarito? É, Mané, ele tá construindo um negócio pra você, na sua casa, que você quer que ele pare. Moço, eu queria te fazer uma pedida, quem sabe? Então, eu te dou um arroba. Eu te marco no Instagram. Será que tem muito problema? Ele deve pensar assim... Hum, elas estão gravando. Começou a gritaria. Vou pegar três mais tardos aqui. Olha, ele pegou a escada. Não sei o que ele vai fazer agora. Será que a gente vai pegar um martelo na escada, né? Gente, é o seguinte. Nós não temos outra hora pra gravar. Não temos outro dia, nem outro lugar pra gravar. Então, vocês vão ter que assistir o vídeo com batidinhas de martelinhos. Tá bom. Mas é gostoso. É um ASMR, né? A gente entende. A gente coloca o foninho, aumenta o volume e fica da hora. Daí eu encolho. Eita, galera! É, talvez a gente comece a gritar aqui no vídeo, sabe? Pra ficar mais alto que o barulho do martelo. Mas tudo certo. Eu vou te ensinar se perdão. Não. Abaixa o volume aí do celular, porque eu vou ter que começar a gritar assim, sabe? Porque não tá fácil. Se não tá fácil pra malandro, imagina pra otário. Antes de começar o vídeo... Já deixa o like de vocês. Se inscreva aqui embaixo no canal. Não esqueça de ativar o sininho. E comentar aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer aqui no canal. Se o YouTube tiver ativado os comentários. Não esqueça de ativar o sininho. Já falei isso, não falei? Não sei. Você segue nas nossas redes sociais, a nossa conta conjunta lá no Instagram. Eu, você e nós oficial. A minha, eu, Maria Maroeli Oficial. Eu, Maria Nicole Oficial. TikTok, eu, você e nós, ofc. Gente, tô com TikTok. Agora que a gente trocou de iluminação, né? Não segura, não segura Ele vai deixar muito tiktoker Martelinho Eu vou ficar batendo lá na parede verde a noite Bom gente, a primeira coisa que eu e minha irmã odiamos O que vocês fazem, a gente não gosta Vocês, tipo, todo mundo Todo mundo que vê a gente na vida Ai, fica um do lado da outra pra ver a diferença Nunca Ai, quem curte a minha foto Eu fui diferente aqui, meu povo Eu quero ver diferente de vocês Ué, eu quero ver quem que é mais feia de vocês duas Ela, né? Não, ó O nariz dela é torto e amarelo O nariz dela é torto É horrível, eu juro A pessoa chega do nosso lado Vocês são gênidas? Fazem aquelas perguntas assim A pessoa chega e tal Vai falar com a gente Aí ela vira, ela pega Ela tem capacidade de pegar e fazer assim, ó Fica uma do lado da outra Ela coloca uma assim Ai, fica aqui Uma aqui e a outra aqui Ai Essa daqui é a mais feia Normalmente é você Ele falou isso Triste Ai, mas aqui, mas olha Essa aqui tem uma... Ela erga a nossa blusa e fala Hum, aqui tem uma teta Essa aqui tem uma teta um pouquinho melhor Não, a pessoa não faz isso, gente Mas enfim Vamos pro próximo tópico Segundo tópico que a gente fez mais Isso aqui, tá vendo? Tá vendo? De amigos que eu tenho A primeira do Twitter Nossa Ai, eu bati Pode entrar Deixa eu contar um negócio pra vocês Eu e minha irmã hoje já estávamos na aula online Daí deixei o microfone aberto E eu comecei a falar com a minha gata Tá engatona E não sei o que Aí o professor Tá louco Que era a aula de inglês Aí deu um pouquinho mais tarde Eu estava falando com a minha mãe A gente está prestando atenção na aula Aí o professor Você vai levantar isso Porque eu falei Pergou, né? Aí o primeiro ele mandou pra repetir O que ele estava falando Eu fui lá e repeti E silenciei Aí ele Ai, o que é isso que ele fica? Aí ela falou Ai, deixa eu silenciar Eu vou falar de lado E sair correndo Sai correndo Aí eu peguei lá pelos cabelos Falei, menina Você vai voltar Aí o professor Um dia atrás da máquina E ele encode Vai lá que ele está te amando Pra você falar o que é Aí eu peguei os cabelos dela Foi arrastando Já deu um soco nela Ela falou que eu estava no banheiro Aí eu disse Aí tudo bem Quando eu levantar Ela responde direto Eu falei Sim, nunca mais Responde Nunca mais eu estou no banheiro Segundo tópico É aquele tópico Que você é o outro Depois do primeiro O que? Não sei Gente, o segundo tópico é o seguinte Ai, não tinha irmã gêmea A gente está idiota Tá, não tinha idiota Ah Olha o bebê Ele vai colar Ele vai colar o negócio Bom, gente O segundo tópico é quando Parra Eu quero te abraçar É quando alguém chega E fala assim pra gente Eu sou o primeiro Quem é mais velho? Ah não Quem é mais velho? Quem saiu do útero primeiro? Sério, eu sou útero Ou Vocês são gêmeas? Aham E quem é mais velho? Eu Três minutos, sabe? De experiência mais Grande coisa Grande coisa Grande coisa Fale, raposa Não pegue Raposa, não pegue Pega a minha mão na tua cara Falha Bom, gente Aí a pessoa pergunta E eu e o Maralho Tem que responder assim Não, mentira, gente Eu respondo normal A Nicole igual a uma idiota Eu? Eu? Três minutos Porque a gente tem três Muitas diferenças aí Fale Eu sou mais velha Três minutos Três minutos Eu sou mais velha To be my notes, guys Ok? Ele pode ir com você E ele vai começar a serrar Então é isso, gente Vamos para o terceiro tópico Que a gente não gosta Que a gente não sabe qual que é Tem que pegar É que eu e minha irmã Gravamos no terceiro tópico Já inteiro Só que nem de ver O que a gente tava gravando A gente botou aqui Fazer toda a graça de novo Gente, a terceira coisa Nós odiamos É quando alguém chega E fala assim Beleza, agora que eu já sei Que essa é a Manu E essa é a Nicole Porque daí antes A pessoa fica meia hora Vendo as diferenças Ela coloca uma do lado da outra Vê as diferenças Fala aí Você é a Manu Ou você é a Nicole Beleza Ela tira essa conclusão O que ela faz? Agora eu vou virar de lado Tá bom? Aí eu vou fechar meu olho Vocês trocam pra ver Se eu ainda vou saber Você é a de Manu Ah, e você é a Nicole Acertou Agora que eu sei Que você é a Nicole E você é a Manu Eu vou virar de costas Aí vocês trocam de lugar Pra eu saber quem que é quem Ruim demais, né gente? É muito chato Porque a pessoa fica Como eu e a Maria lhe fica A pessoa vai lá, né? Ela fala Ai, vou virar de costas Daí a vida de costas E a Maria lhe fica assim No mesmo lugar A gente nem muda A gente nem muda Ela volta e fala Hum, vou pensar aqui Pra ver se a gente mudou de lugar Ela acha que a gente tinha Aquela criança sacana Aí a gente, na verdade não A gente fica no mesmo lugar Tipo, gente é muito chato É, às vezes o Emanele Tira a roupa, se troca E daí pronto Mas gente, deixa eu contar Um negócio pra vocês Sabia que eu e o Emanele Não assistimos os nossos próprios vídeos? Ai, mas por que que vocês Não assistem o próprio vídeo Que vocês estão vendo agora? Por que que vocês assistem? A gente é muito idiota E não tem como Tipo assim Eu sou idiota pessoalmente Acho que umas três vezes mais Não sei Mas é que assim Pessoalmente não tá gravado Né, gente? Se a gente estiver conversando Com você Ai, agora eu ligo a câmera Sou idiota e tá gravado Tá tudo gravado Deus e o mundo está vendo A minha trouxice Então eu fico Hum, olha os meus vídeos Senta aqui Vamos ver o meu vídeo Nossa, aquela menina É verdade Qual que é o quarto tópico? Não é tópico Mas eu não vou te falar tópico Porque se tiver certo Qual que é a quarta coisa Que eu altero em você Se tiver errado A gente tá falando há muito tempo Então é melhor a gente não Bom, gente O quarto é a Nicole Normalmente ela tem uma coisa Que ela faz muito idiota Que é eu e ela odeia Quando ela nasceu A nascença dela O ato de nacer A nascença dela O ato de nacer Nascimento dela Não, a nascença sou eu Hugo eu Nascença existe? Não, não existe Não sei lá Hoje Hoje é libertário dela Já encontrei O que eu vou dar pra ela Ah não O cara começou a serrinha Meu Deus, eu não me passava Marca, ela agora é a serra Não, vai lá do mar Deixa eu, vai, vai Bom, gente O próximo tópico É as pessoas chegam na gente Faz assim Vocês sentem a dor Uma da outra? A gente fala Óbvio que sim Óbvio que sim Você quer ver? Ai Nossa Eu não senti nada Não Olha o filme menino É verdade que quando você sente dor Ela também sente? Vamos testar Não, para Espera aí que eu testo Não É louca gente Gente, olha aqui Tá roxo E tava fazendo uma bolha Olha, tô sem grana A gente é muito idiota Bom, então assim É muito chato E sabe o que a Emmanuel faz? Quando a pessoa chega na gente A gente fala Não Por quê? Se eu te bater Você vai sentir? É óbvio Foi idiota É óbvio Se eu bater nela Ela vai sentir, né? Então, eu vou trocar a pergunta Se eu bater nesse vergonho Como você vai sentir? Ele vai pegar a terrinha E te sarra Agora foi o grau de vergonha Ali aqui, ó Isso aqui não é eu Você e nós não Eu sou a martelação Martela 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 Não, ela vai botar ozinha Ela falou Para, não quer A gente abraçou Não, não quer 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 Ela enfia o braço Do meu pincelho E os co... Gente, tem maneira que eu não consigo Eu sou o pai Eu sou o pai Eu sou o pai Eu sou o pai Então, gente O vídeo de hoje É isso daí mesmo Acabou 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 Gente, eu e minha mãe Ainda precisa gravar o CACM Que vai passar agora pra vocês Na verdade, já passou ainda E daí a gente tá com um pouquinho De pressa Então, tchau Tchau E a gente precisa gravar, sabe A ideia é a gente precisa sair Isso aí E fazer trabalho É E estudar Meu Deus Tem trabalho pra fazer É, gente Tchau O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Dá uma F***